Vanderson Silva, na pegada do forró, se embora! Dei a volta pelo mundo, acreditem se quiserem Pra chegar onde eu cheguei, abre mão da vaidade E passar o que eu passei, tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz, faria tudo de novo Pra chegar até aqui, sorri e cantar para o meu povo Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo, perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo, perde a vez Quero ver todos cantando Quem desafinar, cante outra vez De uma cachaça boa não abro mão Comigo a briga tem que ser no braço Só obedeço as ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já montei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo, acreditem se quiserem Pra chegar onde eu cheguei, abre mão da vaidade E passar o que eu passei, tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz, faria tudo de novo Pra chegar até aqui, sorri e cantar para o meu povo Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo, perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo, perde a vez Quero ver todos cantando Quem desafinar, cante outra vez Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti